Salve, salve galera do Pomar e Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje eu quero conversar com vocês sobre a figueira gente Sobre a árvore que produz figos Hoje a gente vai dar todas as dicas Pra que você, através de um pequeno galho Consiga produzir figos assim Iguais aos meus, iguais a esses que estão aqui Nessa árvore que eu estou mostrando pra vocês Em 150 dias gente Em menos de metade de um ano Você consegue, através de um pequeno galho Fazer com que a planta cresça E fique igual a essa minha aqui atrás de mim Dando um monte de figos Vamos ver? Mas antes de mais nada Momento mendigagem pura Quem puder, deixa aquele like pra gente Prometo que vocês vão gostar Se inscreve, quem não for inscrito Quem acabou de chegar no canal Se inscreve no canal e compartilha Compartilha o conteúdo da gente Porque vale a pena Seus amigos vão gostar também Vamos olhar? Bom gente, primeira coisa Que eu digo pra vocês É que a figueira A forma mais fácil Se você quer produzir rápido O figo na sua casa É através de galhos Eu fiz um vídeo Eu não vou me fazer falar de novo Sobre a mesma coisa Mas eu fiz um vídeo De como enraizar qualquer galho Através de uma garrafa pet E um barbante A gente fez esse vídeo Tá aí Vou deixar no comentário Vou deixar aqui no card Vou deixar aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário Então vai ter esse link Pra todo mundo ver Bastante gente já viu esse vídeo Mas veja aí Que é muito simples mesmo Enraizar Esse figo aqui Tem cerca de 60 dias Tá bem enraizado já Notem que tem até as raízes pra fora Eu até abri no dia Se quem olhar esse vídeo Vai ver que eu até abri Esse figo Tirei E hoje ele tá de novo Aí já enraizado de novo Com 60 dias O que que acontece Gente O figo Pra você enraizar sim O ideal é que você tenha Uma Um galho De 3 É Centímetros Até 3 centímetros De diâmetro Tá E uns 30 centímetros De tamanho Você vai Deixar ele Ele Vai deixar ele Em umidade Tá Ele vai criar raiz E depois você vai plantar Num vaso maior Aí a árvore já vai ficar Desse jeito aqui Como que você cuida Do seu figo Gente Primeira coisa Que você precisa É adubar Cada 3 meses Você vai adubar Com um pouquinho De esterco de vaca Uns 500 gramas De esterco de vaca Uns 150 ml Mais ou menos De torta de mamona 150 ml De farinha De osso E uns 100 ml De cinza De queima Só isso A cada 3 meses Gente Já tá De bom Tamanho Tá Você vai pôr Essa mistura aqui Na terra dele E manter Essa terra Sempre úmida Pra que ele Possa Proliferar Uma coisa interessante Gente É que o figo Na realidade O figo Ele não é Uma fruta Tá É sim Uma inflorescência É uma flor Que não Vingou Entendeu E aí Ela vira O figo Esse figo Verde Tem o figo Roxo Né gente O figo Verde Esse figo Verde Pra ele Ficar Pronto Pra você Consumir Aqui ele vai Ficar rosado Na bundinha Dele Tá Aí você Cole Eu já colhi Um aqui Na realidade Não fui eu Que colhi Foi meu Filho Olha o que Ele fez Com a minha Árvore Mas Vocês Vem Que Cada Aste Aqui Tá soltando Um figo Diferente Isso é Por causa Da adubação Cada haste Tem um figo Nascendo Gente Olha aqui A planta Tá indo Pra cima E soltando Um figo Em cada haste Isso aqui É porque A planta Tá forte E a gente Vai Agora Dar uma adubadinha Nela Como que a gente Aduba Gente Põe Sempre O nosso Material Nossa Matéria Orgânica O esterco A farinha de osso A torta de mamona Em volta Da planta Pode pôr A cada mês De um ladinho Especível E sempre Cubra com Argila Expandida Pra que não Fique evaporando Com o sol Os seus nutrientes Tá Cubra com Uma camada Morta Pra isso aqui Ficar bacana Mantenha úmido E mantenha Num local Ensolarado Que pegue Pelo menos Aí 4 horas De sol A árvore Gosta muito Disso As podas Gente Nunca deixem É Aqui ó Nunca deixem Essa brotação Aqui Tá vendo Que tem Um pontinho Verde Aqui ó Perto do meu dedo Não sei Se vocês conseguem Reparar aí Mas dá pra reparar sim Na câmera Que eu tô vendo aqui E dá pra ver Isso aqui é uma brotação Ruim Não deixem Ela crescer Porque senão Seu figo vai ficar Com várias hastes Sempre Mantenha Uma haste Principal Apenas E depois Lá em cima Ele pode ramificar Mas aí Você sempre Deixe As ramificações Laterais Que estão Abrindo E não As que estão Entrando Pro meio Da copa Da árvore Essa planta É uma planta Muito pequena Como eu disse Tem uns 150 180 dias Mas ele começou A frutificar Há bem menos tempo Deve ter começado Com 120 Ou 150 dias Do momento Em que eu cortei O galho Tá gente Então é muito rápido Mesmo E essa planta Vingou muito bem E agora já tá crescendo Como uma árvore Daqui a pouco A gente vai podar Por causa que é Em vasos Em vasos É sempre Mais complicado De manter Essa árvore crescendo Normalmente Os grandes produtores Deixam a árvore Com até 3 metros Tá Pra ter um manoseio Mais tranquilo Em vasos A gente vai deixar No máximo Aqui 1 metro e meio Bom gente É isso aí Os figos crescendo Aqui Bem fortes Bem bonitos Os figões Aqui mesmo É É uma árvore Muito bacana Eu aconselho Muito vocês A fazerem Aí na casa De vocês Tem figuinho Em todas As hastes Entre O caule principal E as folhas E vale muito Muito a pena Tá bom Quem gostou Do vídeo Deixa aquele like Pra gente Não esquece Se puder Se inscreve No canal Inscreve Que vale a pena E compartilha Com seus amigos Um abraço A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau